Olha, acho que a minha lembrança sonora era o chinelo batendo na minha bunda, porque eu era muito treloso. Então, o barulhinho da chinelada talvez seja a primeira lembrança que veio. Trabalhar com arte é meio... quase como a vida de um professor no Brasil, entendeu? Você tem que fazer muita coisa para conseguir pagar as contas. E eu achava super rock and roll, cara. Quando você começa a ler e estudar a história da música, ela e Regina fez uma passeata contra a meninada da jovem guarda. Luiz Gonzaga odiava esses cabeludos, entendeu? Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Minha joia, Chinaína, no Vozes da Vez. Seja muito bem-vindo. Ah, gosto muito de vir aqui sempre, né, Fabi? Não, eu adoro também, porque é o tipo de convidado que eu não tenho problema de perguntas. O microfone está ligado, fala aí. Está lançando o quê? O único problema é o tempo de programa, né? Não é? Porque se deixar, são três dias aqui trocando ideia. Tu também nem gosta, né, de trocar ideia? Olha, eu vou te dizer que eu gosto, mas eu gosto mais de trocar ideias com gente como você, viu? Eu gosto de gente que gosta de ser entrevistado. Eu adoro, eu gosto muito. Mais do que ser entrevistado, eu gosto muito de bater papo. E já que você abriu essa brecha, toda vez que eu venho trocar ideia contigo, eu fico realmente muito emocionado. Verdade, super sincero que eu vou falar. Porque tu tem um cuidado muito grande, cara, de estudar, de conhecer tudo do artista. Isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez menos dentro da crítica musical, das pessoas que divulgam a música, sabe? E toda vez que eu venho aqui, eu fico muito emocionado. Eu lembro uma vez que tu me entrevistou, daqui a pouco a gente estava falando da minha mãe, que tu puxou. Eu disse, meu Deus do céu, ela conhece Dona Lúcia. Mas eu vou te dizer que eu engano bem, tá? Ah, não, Fabi, né? Eu engano bem. Não, você sabe que não. Olha só, já que a gente falou de Dona Lúcia, queria saber uma coisa. Eu fiz uma entrevista uma vez com o Carlinhos Brown e abriu, como os jovens dizem, um triplex, assim, na minha cabeça. E eu queria repassar pra você essa entrevista, essa pergunta. Porque você nasceu em Olinda, foi criado por Dona Lúcia, e você, até pouco tempo atrás, pouco, né, guardado as devidas proporções, era Flávio Augusto Câmara. Quais eram as sonoridades que orbitavam a cabecinha de Flávio Augusto Câmara, antes de você se tornar a China e Chinaína? Pequeno, assim, as primeiras lembranças são Roberto Carlos, porque tinha um programa chamado A Hora do Rei, lá em Recife. Deve existir até hoje esse programa, inclusive. Uma Hora de Roberto Carlos, todo domingo. E era um momento que eu ficava engraxando, ajudando meu pai a engraxar o sapato dele. Pra ele trabalhar no banco, na segunda. E ele ficava ouvindo isso. Minha mãe também adorava e tal. E Chico Buarque. São as duas primeiras lembranças, assim, que eu ouvi muito na minha casa. Não que meus pais fossem muito musicais, tá? Tipo, a gente não tinha coleções de nada disso. Mas isso era o que eu lembro de ouvir muito. Mas você tá falando de lembranças musicais. Tem uma diferencinha aí, e Carlinhos Brown ensinou. Eu queria saber lembranças sonoras. E aí vou te explicar a resposta de Carlinhos Brown. Ele me disse assim, a minha lembrança sonora é a colher de pau que eu batucava porque a minha mãe deixava eu brincar com uma coisa que não quebrava. Então era a colher de pau. Qual era a sua lembrança sonora? Olha, acho que a minha lembrança sonora era o chinelo batendo na minha bunda. Porque eu era muito treloso. Então o barulhinho da chinelada talvez seja a primeira lembrança que veio. E essa chinelada, assim, de alguma maneira hoje, esse barulho, né, tá refletido em alguma coisa que você faça? Eu acho que tá refletido na maluqueiragem de conseguir se livrar dessa sandalhada, entendeu? Dessa chinelada na bunda. Faz todo sentido. Sabe quando você bota a bundinha pra trás e sai correndo assim? Sim. Então em diversos momentos da minha vida eu tive que me encolher pra passar em alguns lugares, entendeu? Fazer efeito água, como diria Lao Tse. E desde pequeno você é essa pessoa que equilibra pratinhos, assim? Você é cantor, compositor, crooner, apresentador de TV? Você sempre foi múltiplo? Eu acho que eu fui incentivado muito pela minha mãe a fazer de tudo. Sabe? Eu lembro que quando eu resolvi largar a faculdade e tal pra realmente virar músico, ela falou, cara, olha, tem que ser o primeiro. Eu disse, puta mãe, o primeiro vai ser difícil, né? Mas eu vou tentar estar ali entre eles. E eu sempre vi minha mãe fazendo muita coisa. Minha mãe é professora de colégio público, sempre foi, mas escrevia livro, dava palestra. Um belo dia ela inventou de escrever cordel e deu cursos pelo interior do Pernambuco inteiro. Ela fez um monte de coisa pra conseguir criar gente. Então, eu acho que desde muito cedo eu percebi esse lance que trabalhar com arte é meio, quase como a vida de um professor no Brasil, entendeu? Você tem que fazer muita coisa pra conseguir pagar as contas. Sabe? Então, e sempre gostei, claro, mas essa necessidade de estar sempre correndo atrás de algum trabalho, de alguma coisa, acho que vem muito de ver minha mãe assim, ralando bastante. E arte educa como um professor, né? Com certeza. Completamente. Completamente. Eu acho que a arte educa, a arte transforma, entendeu? Eu, antes do Cheque Tosado, eu achava que eu nunca ia sair de Olinda. Sabe? Eu sei lá, achava que ia trabalhar numa concessionária de algum amigo rico que tem uma concessionária, algo assim. E foi a música que me levou pra tudo que é lugar, sabe? Foi a música que me fez casar com a Paulistana, morar em São Paulo, trazer meus filhos pra cá. Então, eu devo tudo à música. Tanto que a grana que eu ganho na TV, eu invisto na música. Não só nos meus discos, mas lançando outros artistas também e tal, sabe? E, China, voltando um pouquinho, você disse, quando eu perguntei sobre as primeiras lembranças sonoras, você, na hora, já me falou de Roberto Carlos. Roberto Carlos Carlos é o nosso rei da música, tem esse título há décadas, mas ainda existe uma elite intelectual, mesmo 60 anos depois, que insiste em virar cara pras músicas de Roberto Carlos. Muitas rádios adultas não tocam Roberto Carlos no seu repertório. Como é que um cara como você, que é criado no hardcore, que é todo moderninho, digamos assim, quando a gente fala em China, a gente fala de uma pessoa descolada, num programa descolado, enfim. Como é que você, o que tem na obra do Roberto que te atravessou tanto? Eu acho que o lance da música popular de povo, sabe? De povão, da onde eu fui criado, em Olinda. Sabe? Lá a gente escuta de tudo. Fabi, a gente saía de um show do hardcore e atravessava a rua e ia para um show do forró. Entendeu? Não tinha muito essa coisa dos guetos musicais, dessa separação musical. Lá era tudo meio misturado, então sempre foi muito natural. Sabe? E eu venho de uma família grande, assim, então chegava na casa das minhas tias, porra, estava o rádio alto, tocando Altemadutra, sabe? Tocando bolero. Então isso eu ouvi desde muito pequeno. Sabe? Eu tinha uma tia que tocava violão, tia Solange, ela adorava ficar tocando o Gilberto Carlos, porque era fácil, os acordes eram fáceis e tal. Sabe? E era uma música gostosa, então às vezes a gente se juntava, eu ouvi tia Solange tocar violão. Você teve aquele momento que todo adolescente tende a achar que é música de velho? Com certeza, com certeza. Só que já estava dentro do meu inconsciente de tanto que eu ouvia aquilo ali. Sim. Entendeu? Quando eu comecei a ouvir Hardcore por causa do meu irmão mais velho, tipo, eu fiquei encantado, né? Por Sepultura, O Rato, o Zucóler, aí eu, uau, aí achei meu som. Só que aquela música de antigamente sempre permeou, como o frevo do carnaval, entendeu? As machinhas de carnaval, sempre permeou a minha cabeça. E a cabeça, acho que de todo pernambucano ali. Então, quando eu fiquei mais adulto, adulto, adultinho, vai, com meus 20 e poucos anos, eu voltei a ouvir isso tudo, porque eu herdei a coleção de discos das minhas tias, sabe? Saía pegando isso da minha avó, das minhas tias e tal, saía roubando disco de todo mundo, e comecei a reouvir essas coisas. E foi um momento muito legal de reaproximação com minha mãe também, porque ela ouvia, ai, você está ouvindo isso, meu filho, isso é tão legal, eu falei, é mãe, me conta dessa época. Aí sentava, a gente ficava ouvindo os discos e tal, e era muito gostoso, entendeu? E eu achava super rock and roll, cara, quando você começa a ler e estudar a história da música, porra, ela e Regina fez uma passeata contra a meninada da jovem guarda. Luiz Gonzaga odiava esses cabeludos, entendeu? Então, esses caras, por mais que fosse aquela coisa bonitinho, sei lá, o restart daquela época, eram transgressores, cara, eram os caras que estavam trazendo guitarra, sabe? A própria Tropicália se apropria disso, entendeu? Então, tipo, uau, o rock nasceu aqui, cara, sabe? Você ouvia esses discos escondidos dos seus amigos? Porque o Benegão já me disse que ele ouvia Dorival Caymmi escondido dos amigos deles. Porque ele falava, cara, imagina se os meus amigos soubessem que eu estava ouvindo Dorival Caymmi. Iam me zoar eternamente. Você ouvia Roberto Carlos, assim, na galera? Falava pra galera? Ouvia na galera, tanto que, quando eu comecei a compor com o Mombojó, eles iam lá pra casa e eles traziam muita coisa nova pra eu ouvir, tipo, Tortoise, Porthead, coisa que eu nunca tinha ouvido. E eu devolvia com os discos de Roberto Carlos, The Pops, Os Altem Adultos, essas coisas todas. E a gente fazia esse intercâmbio musical. O Del Rey nasceu numa dessas, sabe? Bom, eu não posso deixar de fazer a pergunta óbvia, porque, afinal de contas, o óbvio também precisa ser falado. Como se Fabiane Pereira fizesse perguntas óbvias, beleza? Por que demorou tanto tempo pra lançar esse disco? Pô, foi 19 anos ensaiando pra fazer direito, pô. Mas vamos combinar, vai. A pressão pra vocês lançarem tava grande. Tava. O que que causou essa amorosidade? Foi direitos autorais que tinham que ser liberados? Foi agenda, porque também juntar a agenda de tanta gente bacana que tá rodando, tá circulando, não é fácil. O que que demorou tanto? Vontade. Acho que a primeira coisa é vontade. Mais do que direitos autorais e tal, vontade. A gente sempre achou que o Del Rey era uma banda de baile e que era uma banda pra gente se divertir. O Del Rey, depois que o Del Rey começou a dar demandas da gente ter que ir pra um escritório, ter um empresário e tal, não sei o quê, a gente começou a ficar preocupado de tipo, nossa velho, mais um negócio que era só pra gente brincar e agora a gente tem que levar a sério também. Daí, a ideia era só fazer show e tal, e tava tudo bem. Ninguém da banda, a gente nunca tinha conversado sobre isso e nem queria. Na pandemia, a gente fazia umas salas de Zoom, né, pra matar a saudade e tal, e daí algum, não sei se foi Chiquinho, sei lá, algum dos meninos falou, pô, a gente podia gravar um disco, né, velho? Aí ficou aquela, pô, é, velho, um disco ia ser legal, né, bicho? Pô, e aí, saudade e tal, não sei o que. Aí eu falei, eu disse, cara, eu acho que é importante pra registrar um momento na história, sabe? Sei lá o que é que vai acontecer e tantos artistas já fizeram um disco tributo, só pra dizer, ó, em 2023, uns meninos que estavam há 20 anos tocando esse negócio aí registraram, enfim, um disco. Sim. Né? Eu não sei se o YouTube vai acabar amanhã e todos os vídeos vão sumir, entendeu? Porque até então só tem o Del Rey em vídeo. Sim, sim. É, então foi por isso. Não teve a ver com nenhum outro motivo, foi só isso. E a escolha desse repertório? Porque foi muito inteligente vocês também não fazerem um disco só cantando canções de Roberto Carlos. Como é que nasceu essa opção de escolha? Ah, vamos fazer um repertório com músicas da Jovem Guarda, com outros autores, com outros compositores, com o Roberto Carlos também? Como é que foi isso? Ó, o Del Rey, a gente toca, em média, 50, 60 músicas. e a gente precisava de um ponto de corte pra começar a escolher as músicas do disco. E aí eu falei pros caras, eles, pô, e se a gente só pegar os compositores que Roberto gravou? Que é uma galera que muita gente nem conhece, nem sabe. Inclusive, todo mundo acha que essas músicas são de Roberto Carlos. Sim. Então a gente tem Hélio Justo, tem Helena dos Santos, que tem uma história incrível, entendeu? Então é dar luz pra essa galera, Getúlio Cortes, dar luz pra essa galera, sabe? Mais uma vez, né? Aí todo mundo concordou e Legal e Moral, que é de Roberto e Erasmo, que é a única de Roberto e Erasmo do disco, ela entrou porque a gente adora essa música. Não necessariamente porque, poxa, tem que ter uma de Roberto e Erasmo. Não, só porque a gente adora a versão que a gente faz, não, essa tem que estar. Mas todas as outras teve esse pensamento e eu acho que a gente foi bem feliz. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto